Long Surprise, Hashtag Hair Bites Mudando a sua vibe, Hashtag Hair Bites Mudando a vibe, mudando seu cabelo Combinando com seu humor, até mudar cor Quinze surpresas pra encontrar Em doze modelos, Hashtag Hair Bites Você brilha, garota Estilo sem fim, de cabelos misturados Viram perucas pra trocar e emprestar Hashtag Hair Bites Qual a sua vibe? Hashtag Hair Bites Long Surprise, Hashtag Hair Bites É mais que diversão, é... É mais que diversão, é...